Música Nós estamos aqui em Eviva Bertolini, você está vendo pelas imagens, pelo fundo, esse espaço super bonito. Nós estamos aqui com o Edmar, que está exatamente há um mês aqui em Foz do Iguaçu com o Showroom. Tudo bem? Tudo já, ó. E aí, como é que está o primeiro mês? É pouco tempo, né? Mas já dá para sentir um pouco. Já, já. Na verdade, assim, um mês de moda inaugurada, né? Nós estamos já atendendo desde abril desse ano. Já fechamos vendas, já fechamos parcerias. Então, a gente já está atendendo o cliente já há muito tempo. Já está no mercado há muito tempo. O Showroom, eu vou esclarecer isso. Então, o Showroom é que tem um mês. Já. Mas vocês estão desde maio trabalhando, fazendo parcerias, conversando com as pessoas? É, no dia da inauguração ainda eu estava revendo algumas imagens, né? Da obra? Da filmagem, enfim, né? E eu vi que a Giovana comentou, inclusive, que ela trouxe a primeira cliente aqui. Realmente, nós tínhamos uma mesa montada no Showroom. E essa cliente veio, acabou comprando a casa inteira. Estamos em montagem, né? Então, vocês estavam montando a loja. É verdade, a Giovana Nakamura falou isso. Ela foi a primeira cliente. Eu falei, ué, como? Daí ela falou, não, eu vim de lá, na obra. Ah, é? Aí ela começou, a gente começou atendimento nela no escritório. Você já tinha as lâmicas, enfim, alguma coisa. E aí, quando nós fomos apresentar o projeto para a cliente, nós não tínhamos cadeiras para o cliente. Nós não tínhamos, nós estávamos começando, né? E essa cliente, né, falou, não, eu sou super simples. Eu sento até numa lata de tinta, se for o caso, né? E foi bem bacana. O que importava para ela era o produto. Era o mobiliário. Ela estava disposta a ir a Cascavel comprar aí vivo, porque ela ficou apaixonada. Uma amiga dela que indicou, ela viu na casa. Então, já foi apaixonada à primeira vista, assim. Olha que coisa boa. Bom, então agora você que está construindo ou reformado, não precisa dessa maturinha toda. E o showroom, na verdade, serve para isso, né? Eu até conversei com alguns profissionais na inauguração. O showroom é bom para isso, porque o profissional, por exemplo, sabe do produto, sabe do que ele está falando. Agora, eu, como leigo, não sei. Eu preciso ver, por exemplo, essa cozinha, vamos usar em tons de mel, madeira, branco. Eu preciso visualizar para ter uma ideia. E o showroom serve para isso, né? É, é para você tocar. O cliente, ele é muito de sensações, exato. E aí, acho que é isso que a Eviva passa. Os pilares da Eviva de sensação são o cheiro, aromas, a visualização do cliente, sabe? Acho que isso é muito importante no showroom. Então, o showroom serve para isso. É, o cliente consegue ver, pegar a lâmina, tocar, sentir a textura dela. E, na verdade, o showroom também você tem as últimas novidades do que a empresa oferece. Mas, fora isso, tem uma gama infinita de outros produtos. Ontem mesmo, nós recebemos já um comunicado que, a partir de janeiro, já está disponível a linha INU. Então, a gente já está formulando o segundo piso da loja, para vir com a INU, que foi aqui, a cumprionete para que ele colocou. Usou na casacora, que é simplesmente deslumbrante. Foi uma coisa espetacular. Bom, mas o ano está afim dando. Quero que você já boa sorte e sucesso para você e para toda a sua equipe e para a Eviva aqui em Fazio Gostur. Tem um mês de showroom, mas, como eu disse ele, em abril, maio do ano que vem, já vai fazer um ano, é isso? Já, já, de atividade, já. Então, parabéns para você, para toda a sua equipe e para as parcerias que você está fazendo aqui em Fazio Gostur. Obrigado, com a gente. Do mesmo modo que o escultor trabalha a matéria bruta, transformando-a em uma escultura de beleza ímpar, a Eviva mostrou a linha INU, primeira cozinha planejada com portas e tamponamentos de aço e noques do país, e também a nova coleção de padrões de cores e inúmeros acessórios, surpreenda-se.